Bom dia, Crédio. Meu nome é Bilar Bernardo, sou de Belo Horizonte, nascido em Santo Antônio do Monte. Hoje estou aqui na cidade da Serra, no Congresso Brasileiro de Poetas Trocadores. É o quinto congresso. O oitavo. O oitavo congresso, melhor ainda. Desde o dia 3 de novembro até amanhã, dia 6. Isso. Bilar, você está aqui na Casa do Congo, a Mestre Antônio Rosa, aqui na Serra Sede, município da Serra, no estado do Espírito Santo. Aqui é a pracinha aqui da Casa do Congo. Vamos lá para você mostrar a apresentação do Teodorico Boa Morte. Teodorico Boa Morte, eu já gravei cantando uma música maravilhosa, um poema lindo que ele musicou. Isso. Casa do Congo, o marco de São Benedito. Vai mostrando aí, pessoal, ok? Vai chegar perto lá, o Teodorico. Vai lá. Pode ir, pode ir. Passa por lá. Vou mostrar aqui. Pode passar. É isso. Vai lá, fica do lado dele, lá. Estamos aqui no Congresso Brasileiro de Poetas Trocadores, com a Pilar Bernardo, aqui. Aqui, ó. Isso. Vai ter aqui. Teodorico, fala para nós onde é que você nasceu. Eu nasci em Aracruz, é um município aqui, tá? Nasci, só nasci, depois eu estive em Aracruz, engenior, e depois eu vim passar com 13 anos e estou nascido hoje. Qual foi o poema que você cantou aí, que ela gravou? Qual é o nome? Ah, tá. Eu estava no Cheiro da Lua. Cheiro da Lua. Eu vou cantar para vocês agora, um pouco ridículo. É o congo, né? Nós falamos do congo? É. Nós fazemos um trabalho com o congo e eu vou cantar umas duas, dois congos que eu fiz. Vou cantar a Madalena. E alguém que tiver congo aí, vamos cantar um junto. Alô? Obrigada. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Obrigada. Isso. Alô, Vilar, então está feita a entrevista aí, tá? Está feita. Muito obrigada. Você está aí, fala aí, você está a ver com quem aí, com o Rogério Salgado? Eu vim com o Rogério Salgado, Leia Lu, de Belo Horizonte, e é um encontro fabuloso, diferente dos outros, é mais alegre, muito bom, muito bom mesmo. O que você viu que você marcou mais aí? O que você marcou mais? É leveza. As pessoas são leves para apresentar suas drogas, seus trabalhos, elas são alegres, e o trabalho é sério, apesar da alegria. A alegria, que bom. Aí agora nós vamos visitar os pontos turísticos da terra. Muito obrigada. Tá bom? Tá bom. Isso aí. Está aí, cadê o Rogério? Rogério, vem cá, vem aqui no vídeo da Vilar Bernalde, isso aqui. Fala aí. A Léia, você já chega. Léia Lu, vem cá, Léia Lu. Léia Lu, aqui, ó, da entrevista aqui. Isso aqui é o vídeo da Vilar Bernalde. Suas impressões sobre o que você está vendo aqui, Casa do Congo, o que você achou aí? Nossa, eu estou achando maravilhoso, né? Eu estou vivenciando a história do Brasil ao vivo e a cor, sabe? Eu estou amando, você está no meio de poetas, de trovadores, é estar no céu, estamos paraíso. Você vê que a característica aqui do município da Sé é o Congo que vem da África, dos roteiros que trouxeram na África. É uma história muito grande e bonita aqui. É uma história de seres humanos que sofreram tanto, tanto, tanto e que, devido a que pouquizinha brasileira, ainda sofrem. É verdade. Sabe? Então, é bom mostrar. E esse Congo, os negros, com os navios, vieram justamente pelo local onde nós vamos, Nova Almeida. Nova Almeida, onde a gente vai visitar também. Uma coisa inesquecível. Ah, bom, que maravilha. Fala, Léa, suas impressões sobre o congresso, sobre o evento aqui. Eu estou completamente encantada com tudo. As montanhas me fascinam. Estou apaixonada com montanhas. Montanhas, né? É, o nome de Serra, o nome de Serra é por causa do mestre Álvaro, morro do mestre Álvaro ali. Muito bonito. Que deu o nome, a origem ao nome da Serra. Estou enganada com a interação das pessoas no evento. É, vendo também, né? Que maravilha. Pela sua mensagem final aqui nesse vídeo, vídeo da Bilá Bernal em YouTube. Que vale a pena vir a conhecer Serra, conhecer o Mosteiro da Penha, conhecer os trovadores dessa cidade. Vale a pena. Isso também. Grande Bilá Bernal. Apenas e o inesquecível. Isso mesmo. E esse espaço aqui, Gretchen, é um espaço que eu gosto muito. Eu consigo brincar que eu tenho um pezinho lá na Ártica. É, né? Olha lá a casaca, casaca, casaca da cabeça esculpida aqui. Olha lá, a característica aqui da Serra. Olha lá. Casaca da cabeça esculpida. Olha aqui, Gretchen. Canta ali, canta ali com ele. Eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra todo mundo. Que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra todo mundo. Eu só quero é você. Olha lá, Bilá. Eu vou falar pra você. Muito bem. Isso. Isso. Terminamos aí o vídeo. Pode lá, Bilá. Aqui no Congresso. Aqui na Casa do Pum. Na Serra Sede. Fala aí, Bilá. Ah, tem? Tem aqui? Tem aqui. Eu vou falar pra você. Tchau. Quinta. Tchau. Tchau.